O que a concessionária vai fazer? Ela vai abater 500 da sua conta de luz. Então, como se você fosse dono daquela usina, como se você estivesse alugando um pedacinho daquela usina. Começou, descobri que vai... Coloca aí no Facebook, coloca aí no Google, isso custa uma fortuna. E não dá o resultado que a gente espera, se você não fizer isso muito bem feito. A gente vende um produto que, embora é economia, as pessoas não têm a menor ideia que se pode fazer. Então, a primeira pergunta que a pessoa faz, isso é legal? Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando, anota aí na tua agenda, toda terça-feira, 17h45, nós estamos aqui no YouTube. E também disponível em todas as plataformas de áudio. Se você não quer esquecer o podcast, quer se lembrar toda terça-feira, se inscreve no canal que o YouTube te avisa. É a forma mais fácil de você receber aí uma notificação, um e-mail do YouTube, sabendo que o nosso episódio aqui do podcast, terça, 17h45, está começando. Toda terça-feira a gente traz aqui empreendedores, pessoas que estão dispostas a compartilhar com você, que é empreendedor ou que está pensando em empreender, que tem um negócio, que gostaria de ter um negócio. Essas pessoas vêm para cá para compartilhar ideias, insights e servir de uma certa forma de fonte de inspiração para todos vocês que estão aí nos assistindo ou nos ouvindo nas plataformas de áudio. Lembrando também que esse podcast é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. E a V4 está com uma campanha muito legal esse mês, disponibilizando para você, que é da nossa audiência, um raio-x digital do teu negócio. Então você está vendo um QR Code aqui na tela. Se você conseguir agora, aponta a câmera do teu celular, que você já vai direto para uma página. Ou se não consegue fazer isso, de repente você está assistindo pelo celular, abaixo desse vídeo tem um link da página da V4 Company. Lá você, quando abrir a página, vai encontrar um formulário, é importante que você preencha todos os dados ali. E um assessor de marketing da V4 Company vai te ligar para fazer um diagnóstico e um raio-x digital do teu negócio. Esse raio-x certamente vai te apontar diversas oportunidades que você tem para fazer o teu negócio crescer ou, quem sabe, pontos de alavancagem. Então, não perde tempo. Combinado? Preencha aí o formulário que a V4 vai te dar essa atenção. E eu trouxe um cara aqui, que ele vai compartilhar com a gente aqui uma série de informações sobre o ato de empreender dele, mas, sobretudo, o que ele está trabalhando hoje, que é algo tão necessário no nosso planeta. Podemos dizer que é a tal da energia limpa. O que é energia limpa? O que é energia suja? Vamos tentar entender isso ao longo desse caminho aqui. Será que está claro para você o que é e como é, principalmente, empreender nesse mercado? Eu já ouvi falar que empreender com energia limpa hoje é uma baita oportunidade de mercado. Vou até querer entender um pouquinho a minha expectativa no final desse podcast aqui, é saber se eu tenho mais um viés de empreender, quem sabe, com energia limpa também. Rodrigo, obrigado pela tua presença aqui no podcast, cara. Que é isso, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar vindo aqui compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história, né? Um pouquinho dos nossos desafios do dia a dia, das coisas boas, das coisas, desafios mesmo, das coisas ruins que acontecem nesse caminho. Tropeços e sustos. O brinco que a gente sai do zero, chega num lugar que ainda te espera muito mais, mas as pessoas acham que chegar nesse um lugar foi tudo tranquilo, tudo mil maravilhas, e na verdade não, é muito difícil, é muito choro, é muito noite sem dormir, é muita coisa... As pessoas olham mais o... as pessoas são imediatistas, né? Olha o que está acontecendo com a gente hoje, mas não tem a menor ideia do que nos trouxe até aqui, né? A verdade normalmente é essa. Me diz uma coisa, explica para nós, de maneira direta e objetiva, qual é essa diferença de energia limpa? Por que esse termo e por que energia limpa, que é o teu negócio hoje, principalmente? Bom, basicamente energia limpa é aquela que tenta agredir menos o planeta. Com geração de CO2, com mesmo descarte mais simples, ela tenta reduzir menos. E aí a gente tem que olhar para alguns aspectos, né? Por exemplo, energia hídrica, né? Que a gente tem hoje no Brasil quase toda a nossa fonte é hídrica. As famosas hidrelétricas, né? As hidrelétricas, né? Itaipu, Belo Monte, as grandes, né? Elas são consideradas energia limpa e são importantes porque elas não emitem no processo de geração da energia. Mas elas têm hoje um impacto gigante em fauna e flora, né? Então, para você construir Belo Monte, para você construir Itaipu, você precisou alagar, criar uma represa gigantesca. Então, ela é limpa, vírgula. Vírgula. Ela gera também, né? E aí você tem outras fontes que você sempre tem que olhar. Então, solar, por exemplo, eólica. Todas essas fontes são fontes consideradas limpas. Na sua essência, biogás, biomassa faz também esse processo. Mas a gente também tem que cuidar sempre qual vai ser o processo de descarte desses materiais. Qual o processo de construção, por exemplo, quanto que a gente gasta e gera de poluição no momento de construção de uma placa de silício, por exemplo. Então, todo esse processo é considerado para considerar energia limpa ou não energia limpa. Mas hoje, basicamente, as fontes renováveis no Brasil são todas aquelas, e limpas, né? São todas aquelas que não têm, basicamente, uso de geração forte de CO2 e uso de combustíveis fósseis. No teu negócio, qual é o core de todas essas que você citou? Vocês estão centrados em uma ou em várias dessas? No nosso modelo de negócio, especificamente, a gente pode trabalhar com qualquer energia limpa. Mas hoje, até pela facilidade no Brasil, a gente foca em energia solar. A gente foca hoje em criação de fazendas solares, que são mais plug and play, mais fáceis de serem instaladas. Não necessita de matéria-prima, né? A matéria-prima é o sol, na verdade. Então, está aí muito sol para a gente no Brasil. Então, a gente consegue focar hoje em... Eu imagino que, naturalmente, no Brasil existem regiões que são mais favoráveis para essas fazendas, vamos dizer assim. Tem isso especificamente ou não? Sim, a gente olha para alguns aspectos quando a gente fala sobre favoráveis, né? O primeiro aspecto que a gente tem que pensar é incidência solar. Esse é um aspecto importante. Quanto menos chuva, melhor do que o sol. Outra coisa é calor. Quanto mais calor, as pessoas acham que quanto mais calor, melhor. Mas calor, pior. Ele diminui a eficiência de uma geração de energia. Então, por isso que a gente brinca aqui no inverno, gera bastante energia. Porque é aquele sol limpo, azulzo e temperatura amena, né? Então, temperatura não tão melhor. Então, ela é melhor nesse momento. Aí, outras coisas que a gente tem que olhar de viabilidade, né? De se é melhor ou não melhor. Por exemplo, construir uma usina solar no centro de São Paulo é quase impossível. Por causa de espaço físico. Então, não é um lugar... Podia ser a melhor incidência solar do planeta e ainda a gente teria dificuldade por custo de terreno, custo de outras coisas que a gente fazia. Então, sim, a gente olha para todos esses aspectos quando a gente olha melhor ou pior. Hoje, no Brasil, tem lugares de insolações gerais muito bons. Do sul ao sudeste, do sul ao norte, é muito bom de incidência solar o Brasil. Minas se destaca, agora Minas e São Paulo com a maior geração solar do país. São os dois estados com a maior geração? Com a maior geração. São Paulo... Era Minas até três meses atrás líder, agora São Paulo ultrapassou a geração de Minas. E me fala uma coisa, me dá alguns dados até para a gente, para a nossa audiência aqui, alguns dados desse mercado. Porque muito fala-se sobre a oportunidade de empreender nesse mercado. o quão ele é favorável, tem uma história política sobre taxação em cima desse mercado, sobre um dinheiro que tem que voltar para o governo. Tem uma série de polêmicas em cima desse negócio, propriamente dito. Como é que está isso hoje, atualizadamente falando? Legal. Outro ponto, acho que importante, quando eu falei da incidência do sol, de todos os processos que se viabilizaram, Alguns estados, como Minas Gerais, por exemplo, também deu incentivos. Incentivo, por exemplo, para quem gera energia, não pague CMS sobre a energia gerada em Minas Gerais. Isso já é um incentivo também. Então a gente tem que olhar para esse carácter governamental de incentivo. Na prática, como é que funciona hoje? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho lá a minha casa. Perfeito. Fui lá e coloquei as placas, começa a gerar energia para a minha casa. Na sua casa. Eu tenho que pagar sobre isso? Vamos explicar para o leigo, para quem está nos assistindo. Vamos lá, se você coloca na sua casa, você instalou. Eu instalei, eu comprei as placas, eu instalei. Toda energia que você utiliza naquele momento, ela está sendo gerada, vamos pensar, 10 da manhã, está sendo gerada e você está consumindo na sua casa, geladeira, fogão. Então, a gente chama isso de autoconsumo. Você está normalmente consumindo. Só que pela fonte solar, ela só gera durante o dia. E eu preciso de energia à noite. Então, o que você faz? Você programa as suas placas para ter um excedente. Ah, então... Esse excedente... Espera aí, vamos lá. Só para a gente entender. A gente teve uma presidente no Brasil, uma época, que ela queria estocar vento. Isso aí não dava, mas para estocar energia eu consigo. Então, também consegue enviar baterias, mas não é esse o processo que a gente utiliza no Brasil. Existem baterias, mas é uma outra discussão. Então, a gente está evoluindo bastante. É outra forma. É a questão de estocar. Tem o hidrogênio verde vindo aí para a gente, de fato, estocar via... Tem um hidrogênio de energia, tem um monte de coisas chegando aqui. Mas vamos falar isso aqui. Hoje, como que isso funciona? Então, eu pego as minhas placas, eu dimensiono para um valor maior. Então, eu gero mais do que eu preciso. E eu devolvo isso para a rede. Eu coloco isso na concessionária. Essa devolução para a rede, a concessionária vai estar lá ligada no fio, ela vai receber essa energia e vai distribuir para quem está precisando. E essa energia vai. Isso vai ter um crédito e débito. Isso é obrigatório, Rodrigo? Ou não? Não é obrigatório, mas é necessário, porque... Senão, como que eu faço para consumir à noite? Tá. Aí, eu vou ter que pagar a energia normal para a concessionária à noite. E aí, o que eu teria... Acaba não compensando o investimento. O investimento não compensa no final do dia. Então, a gente dimensiona. Isso, ela vai calcular lá. Então, por exemplo, vamos imaginar. Eu gerei 200 kW, que é a medida de energia a mais. Depois, ela vai abater isso quando eu usei. Se eu consumir 250, ela vai abater os 200. Crédito e débito. Crédito e débito. Então, é isso que faz. E aí, quando a gente fala em energia limpa no Brasil, tem vários modelos. A gente tem que lembrar que a gente... Primeira coisa, a gente vem de um modelo de energia principalmente centralizada por consumidor cativo, que somos nós como pessoas físicas, pequenos e médios empreendedores, comércios, que a gente não pode escolher de onde a gente vai comprar a nossa energia. A gente é obrigado a comprar a energia da concessionária. Você tem um monopólio. Você tem um monopólio. Só que o monopólio deveria ser só de distribuição, não de compra de energia. Porque uma coisa é a energia, outra coisa é a distribuição da energia. Uma coisa é a rede, outra coisa é o produto. O produto. Então, hoje você tem. Então, muitas pessoas estão fazendo instalação das suas próprias placas. Mas qual que é o problema de instalar sua própria... Primeiro, você tem que ter espaço físico. Você tem que ter espaço da sua... Custa caro. O investimento é alto. Você tem o risco de alguém construir um prédio do seu lado e fazer sombra e isso efetivar o seu investimento por água abaixo. Se fizer sombra, acabaram as placas. Acabaram as placas. Assim, não é que vai acabar, mas vai gerar muito pouco. O seu payback, que era de 4, 5 anos, foi para 20. Pronto, não valeu a pena o investimento. Ela não deixa de gerar energia na sombra. Ela só gera menos energia. Menos energia. Ela vai... A incidência do sol vai gerar menos energia de fato. Então, tem vários modelos. Então, é cativo hoje no Brasil. Você tem para grandes consumidores já outro mercado de energia, que é um mercado livre de energia. Onde os grandes consumidores, as grandes empresas que existem no mercado, elas podem escolher. Elas têm duas contas de luz. Um que é a transmissão, de fato a entrega da energia, e a outra que é a energia em si. A energia, ela pode escolher de onde... Ela pode comprar de uma usina hidrelétrica, de uma usina eólica lá do Nordeste. Ele pode escolher. Então, ela tem duas contas. E aí, tem todo um mercado de energia elétrica. Qualquer lugar do Brasil você tem essa possibilidade hoje? Qualquer lugar do Brasil hoje você tem essa possibilidade. Não sabia. Para mim é novidade. As grandes empresas, esse mercado livre já existe há mais de 10 anos. Existem as comercializadoras, são os agentes que fazem esse processo de compra e venda de energia no mercado livre para as grandes empresas. Inclusive, a gente tem no grupo uma comercializadora, é o carro-chefe hoje do grupo, que faz no grupo Electron Energy, que é o grupo que a junta hoje faz parte. Isso é interessante. Você gera uma concorrência, inclusive. E no final do dia, quem paga menos é o consumidor. É o consumidor. Perfeito. E como a energia não pode ter sobra, tem uma questão de bolsa de valores de energia, que a gente tem que comprar e vender ali também. Então, tem trading como se fosse bolsa de valores mesmo. Quem faz é a CCE, que cuida de todo esse processo, como se fosse a B3 para a energia. Existe. Só que o consumidor final ainda tem uma promessa que o mercado livre vai chegar no consumidor final, nos pequenos empreendedores, mas não consegue. Ainda não é viável, ainda não é real esse processo. Então, a gente veio justamente... Mas não é viável o quê? Pelo custo do material? Eu vou te dar um exemplo. Lá atrás, há alguns anos, quando... Isso, nem sei te dizer que ano que isso aconteceu. Eu conversando com alguns caras de mercado, os caras estavam falando na... Lembra que a primeira... A gente tinha aquela TV de tubo, não é? Eu brinco que não é da minha época, eu vi no YouTube. A gente tinha aquela TV de tubo e tinha... A primeira que veio foi a TV de plasma. E a TV de plasma, ela tinha um preço dado... Esse preço era muito fora da casinha, preço de mercado, por conta do custo que tinha sido a criação das fábricas lá em Manaus, vá, 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 vá. Com o passar do tempo que aquela estrutura se pagasse, naturalmente o preço do produto reduzia. A gente tem alguma estimativa disso na fabricação dessas placas ou não ainda? Sim, as placas estão já descendo valor brutalmente. Brutalmente o preço. Mas não é disso que a gente... Eu estou falando mais de regulamentação. Eu não posso, eu sou hoje obrigado a comprar. Você tem limitações governamentais, não é de produção. Não dá para só falar que é governo, o governo não quer. É porque precisa criar uma logística, uma estratégia muito diferente. Precisa atualizar os medidores para ter uma leitura mais precisa dos nomes, tirar as pessoas e ir lá e ficar lendo. Então tem todo um processo para ser feito até chegar lá. De modernização da rede. Da rede, dos modelos, tem contratos de 30, 50 já vendidos que você não pode simplesmente ignorar. Não tem como fazer. E ignorar, você tem que garantir porque alguém fez aquele investimento, você precisa garantir. Então tem toda uma modelagem. O governo vem trabalhando no Brasil para reduzir isso. Mas hoje não é possível. Hoje o fato é que não é. Esperamos que daqui a 10 anos a gente entre isso. Era isso que eu ia te perguntar. Estima-se quanto tempo? 10, 15, 20, 30 anos? Acabou de baixar para quem é consumidor grupo A. Então assim, que já é um pouco menor agora, acabou de baixar o mercado. Então um dono de um posto de gasolina já pode ser consumidor grupo A. Então ele consegue fazer algumas coisas. Então já está começando a diminuir no Brasil. Acima de 30 mil, 5 mil reais de conta ali, ele já consegue entrar. Mas o grupo B, que somos nós, consumidores residenciais, a maioria dos comércios do país... Não compensa, não vale a pena. Ainda não pode. Então a gente veio justamente com a proposta para permitir fazer isso. E como que a gente fez isso? É como se você tivesse... Você não pode ter na sua casa. Então imagina você mora no apartamento. Não sei se você mora no apartamento. Moro em apartamento. Você mora em apartamento. Como que você faz? Você não tem uma opção. Então como que a gente faz? A gente constrói hoje usinas usinas, solares ou geralmente em fazendas ou em cima de galpões gigantes. A gente constrói essas usinas. Essas usinas geram essa energia e jogam na rede do funcionário. E vira crédito. E por uma modelagem regulatória que foi permitida no Brasil, que chama de geração compartilhada desde 2016, que um vez geração distribuída, construiu essa normativa e agora em 2021 a lei, 14.300, que permite fazer esse processo todo no Brasil. A gente consegue toda essa energia que eu gerei aqui, eu consigo falar, ah, o Sullivan precisa de 1% da minha usina. Aí o Paulo precisa de mais 5% da minha usina. Eu falo isso para a concessionária. Você vai compartilhando. Eu informo isso para a concessionária. É geração compartilhada. É justamente compartilhando assim. E aí a concessionária, ao final do processo, todo mês vai fazer a leitura da minha usina. Gerou 10 mil. 10 mil uma unidade lá em Kilowatt, um exemplo. Aí eu falo, ah, o Sullivan tem 5%. 5% da minha usina. Se ela tem 10 mil, ele vai ter 500 de crédito. O que a concessionária vai fazer? Ela vai abater 500 da sua conta de luz. Então, como se você fosse dono daquela usina. Como se você estivesse alugando um pedacinho daquela usina. Então você vai te abater na sua conta. 500 reais. Vamos dizer que você, naquele mês, porque você ligou muito o ar condicionado, você gastou 550. Os 50 você vai pagar para a concessionária. Normal. Que é a diferença ali que você tem que pagar para a concessionária. Mais dos 500 produzidos, você vai pagar para juntos, que é o nosso negócio, com desconto. porque você está tendo uma energia limpa. Então você começa a economizar sem fazer nenhum investimento, nenhuma obra na sua casa. Você não precisa fazer obra porque é tudo digital. É sempre digital. Pelo nosso app, você ali vai e contrata. Eu posso aderir. Você contrata. Só em casa ou apartamento também? Casa, apartamento, pequeno negócio. E qual a diferença de preço? Isso é interessante. Vocês democratizaram mesmo o negócio. A ideia hoje, a gente está trabalhando em três praças. Depois eu explico por que em três praças e não no Brasil inteiro. Posso trabalhar no Brasil inteiro, mas eu tenho outros desafios para isso. A gente fala daqui a pouco sobre isso. Mas hoje eu trabalho em Minas, Pernambuco e São Paulo, CPFL e Piratininga. Então eu estou falando de Campinas, Santos, Indaiatuba, a região... Capital ainda não. Ainda não. Ainda não. Então em Minas hoje, hoje isso é muito mutável porque o mercado está crescendo, tem concorrência. A gente está conseguindo aplicar 13% de desconto na conta de luz. E é 13% na conta de luz mesmo. Então assim, sem ele ter feito nada. Eu assino um contrato, um termo de uso e começo a economizar 13% na minha conta de luz. E pago quanto para você? Você paga o que você gastar de energia com 13%. Você não paga nada para mim. Você só paga a energia que você gasta. Para mim você não paga nada. Que loucura. O meu trabalho, eu sou uma plataforma que conecta as usinas com os consumidores. E eu tenho um FII disso, mas eu cobro do lado do gerador. Você cobra do lado do gerador, não do lado do consumidor. Exatamente. Para grandes contas, isso é sensacional. A gente pode falar do uso doméstico 13%? Não daria muita coisa. Hoje a conta que a gente faz é que dá praticamente uma conta e meia no final do ano mesmo. Uma conta e meia. Eu estou fazendo a conta aqui, o meu ia dar mais ou menos isso. Então vai dar uma conta e meia, mano. Uma conta e meia. O que acaba não sendo tão atrativo assim para o uso doméstico, mas para o uso industrial a coisa já muda de figura. É, a industrial, só se for pequeno porte. Como eu disse, a indústria geralmente é um outro modelo de trabalho. Mas para um bar que tem ali um custo, tem armazenagem, refrigeração, 10 mil reais... Um espaço para eventos que tem muito consumo de ar-condicionado, coisa do tipo. Perfeito. Tem um consumo de energia e já começa a valer a pena. Isso, mas hoje a gente foca bastante no consumidor residencial e no pequeno mesmo. Então a gente tem hoje na base mais de 20 mil clientes pequenos, mais de 3 mil PJs na base. São consumidores pequenos que vêm dois pontos importantes. A pessoa física, é lógico que ela quer a economia. E qualquer economia, é economia. é uma escolha inteligente no final do dia. E é uma escolha inteligente. Você não fez nada, você não investiu nada. Você só começa a usar e você está economizando. Então é economia de fato na venda. E os PJs, principalmente os comércios, eles começam a conseguir também levar para o público dele, para os clientes dele, que ele está usando uma energia limpa, 100% renovável. Então isso também é vendido de uma outra forma. Também tem outra agregação de valor. A preocupação com a sustentabilidade de uma certa forma do negócio. A agregação desse valor também para esse consumidor. Dependendo do que você produz, como a gente falou, sendo uma empresa, uma indústria, um produtor de pequeno porte, dependendo do que ele produz, isso acaba fazendo uma puta diferença no valor que ele agrega ao produto dele. Isso acaba fazendo muito... Você tem alguns exemplos de clientes nessa linha? Para a gente entender? A gente tem, por exemplo, lá mais local, porque a gente tem bastante base hoje em Minas. A gente começou a operação em Pernambuco e São Paulo faz um mês e meio. A gente tem casos, por exemplo, de cervejarias, produtores pequenos de cervejarias artesanais que hoje falam de nossa energia além de... Nossa cerveja, além de ser boa, ser gostosa, é artesanal, é local, ela utiliza 100% de energia além. A Brew Eye, por exemplo, é uma das empresas que a gente atende hoje nesse mercado. E eles fazem até poxa, ficam fomentando bastante esse processo. Acho que é um dos casos que eu trouxe. Quanto tempo tem esse movimento de placa solar no Brasil? Isso tem... Ah, placa solar no Brasil é... Desde 1970 já tem placa solar no Brasil. Tá, mas esse movimento mais intensificado. De 2012 para cá ele veio... É, imaginei que era os últimos 10, 15 anos no máximo. De 2012 para cá ele ganhou mais força. Como é que você entrou nisso, Rodrigo? É, foi muito engraçado falar sobre isso, né? Na verdade, porque eu venho... Sou daqui de São Paulo, né? Fui criado, estudei aqui. Meu pai comprou um computador muito cedo para mim e me apaixonei por aquela máquina que me deu um poder de criação que eu não esperava. Deu entender esse negócio, né? Muito cedo. Com 14 anos já programava, já fazia programas até para um tio que tinha uma videolocadora para pais de amigos. Tinha estacionamento, já comecei a fazer ali muito cedo. E me formei em administração com ênfase em gestão de sistemas de informação. Trabalhei com consultoria, trabalhei com programador, depois com uma estrutura... comecei a liderar times em grandes empresas de tecnologia e sempre foi essa... E sempre trabalhei com tecnologia e isso foi meu amor e continua sendo meu amor. Só que eu estava trabalhando como líder numa grande corporação e estava trabalhando bastante com a área da incubadora que tinha, da aceleradora que tinha dentro dessa empresa, atuando diretamente com eles e comecei a conhecer esse mundo de ecossistema de startup, essa coisa que estava começando a florir ali no Brasil muito forte ali em 2015. É o universo muito grande. Já começando a vir muito forte. E eu falei, nossa, eu preciso me entender mais disso. Eu falei, vou passar um tempinho ali no Vale do Silício, vou lá, vou tirar férias, vou para lá, vou entender porque que aquele lugar tem mudado tanto a nossa vida. Não é possível. Tudo que eu penso veio dali, está mudando a vida. Se não saiu dali, foi para lá. Teve influência de lá. Foi para lá também. O Facebook nasceu em Boston e foi para a Califórnia para poder crescer e se globalizar. Falei, não, eu preciso ir lá entender. E aí eu fui entender esse negócio com duas coisas na cabeça. Eu tinha duas metas de olhar. Uma coisa que eu já estava estudando bastante nos Estados Unidos, a evolução do cannabis, estava muito forte como investimento de startups lá. E também aqui no Brasil, olhando mais para um processo global, a gente sabe que o carro elétrico vai vir e ele vai chegar e vai ser muito inevitável. Só que a gente sabe que hoje, por exemplo, eu morava aqui em São Paulo, eu morava num condomínio que tinha duas mil vagas de garagem. Como você coloca para carregar o carro dentro de um condomínio que tem duas mil vagas? Então eu queria entender um pouco como vai ser esse processo e se tinha alguma oportunidade. Eu preciso de uma usina para carregar dois mil carros. Principalmente carregar com velocidade. Você precisa passar ponto de energia para todos os lugares. Já é um desafio enorme. Falei, como que eu vou fazer isso? Nem tinha essa visão de usina. Eu tinha essa visão de como que eu vou colocar uma tomada em cada... Duas mil tomadas. Em cada lugar. A visão era bem mais simples. Mas eu não tinha ideia nenhuma de energia. Para mim, energia era muito engraçada. Para mim, energia era duas coisas. Ligar o interruptor ou colocar alguma coisa na... E como executivo aqui, a conta de luz estava ali em débito automático. Eu nem sabia quanto eu gastava provavelmente de conta de luz. Era pouco. Eu tinha um apartamento. Nem tinha ar-condicionado. Então não era muito, mas não tinha uma discrepância tão grande. E nesse processo lá no Vale do Silício, eu conheci uma pessoa, o José Otávio, que hoje é meu sócio, mineiro. E ele estava lá, a gente foi junto... Você saiu de São Paulo para encontrar o mineiro lá no Vale do Silício. Lá no Vale do Silício. Na verdade, a gente se encontrou no aeroporto de Guarulhos, porque a gente estava em uma missão de uma empresa. A gente estava em uma missão de uma empresa, então já tinha os grupos especificados, então a gente acabou se conhecendo em Guarulhos. E aí foi uma série de coincidências, a gente acabou indo sem combinar nada, a gente ficou um do lado do outro no avião, numa das pernas que a gente fez, e a gente começou a ficar amigo. E aí a gente ficou lá, fez o programa, fizemos a imersão, foi muito legal, tudo. Quando voltei para o Brasil, ele estava começando esse negócio, ele estava ali, ele já tinha feito o MVP, colocado a primeira usina no ar, a primeira nesse modelo no Brasil todo, sofrido um bocado porque a concessionária não queria deixar ele fazer de jeito nenhum, então o negócio que tinha regulamentação para fazer em três meses, a concessionária demorou um ano para conectar. E estava naquilo ali, e estava começando, agora eu vou precisar validar se isso acontece. E ele precisava de alguém de tecnologia e começou a me pedir ajuda. E eu comecei a mentorar, mentorar ele, mentorar, tinha um estagiário lá de tecnologia, era ele o estagiário de tecnologia, só isso. A empresa, era ele o preso. É, porque ainda estava, nem tinha faturamento, ainda estava bem numa visão de MVP. Embrionário. Aí eu comecei a mentorar, até o momento que ele também começou a levantar funding, para poder tocar e fazer o negócio acontecer. E aí aconteceu a primeira rodada Anjo com o Corporate, com uma empresa de mercado livre, de energia. E aí ele me chamou, falou, Rodrigo, vamos tocar aqui esse negócio junto, vamos fazer. E aí foi bem legal, porque na época eu estava em uma grande empresa que tinha uma aceleradora, e aí eu consegui trazer a empresa para dentro da aceleradora, e a empresa, foi legal, foi meu MVP, porque a empresa me deu ainda a possibilidade de ficar esses três meses fora com uma licença não remunerada. Se eu quisesse voltar, eu voltasse, voltava, então foi muito bom assim isso, porque o último é o desafio. Porque quando você está bem estruturado, crescendo uma empresa, já é um líder na empresa, você está crescendo, eu estava 12 anos nessa empresa, então eu já estava bastante tempo fazendo uma carreira lá dentro. Você sair também, se desragar e falar, agora eu vou começar do zero, um novo negócio, um negócio que ninguém sabe como fazer no Brasil, é um desafio pessoal muito grande, não é simplesmente você vai lá e fala, ah, saio fazendo. Ainda mais, hoje a gente sempre falava, startup é coisa de jovem, startup não é mais coisa de jovem. Agora a gente vai ver pessoas como eu que tem 42 anos, 40 anos, 38, pessoas que já tem uma carreira começando a empreender muito forte, em startups, em outros modelos de negócio, até indo mesmo para modelos mais tradicionais de negócio, mas essa veia empreendedora tem crescido muito forte no Brasil. E é um desafio pessoal, bem grande fazer isso. mas aí eu, esse processo todo me permitiu validar se isso também estava, eu também tinha feito, claro, o meu pé de meia, um pouco, garantido ali que eu tinha um salário, eu estava com o meu filhinho de dois anos, o Antônio, coisa mais importante da minha vida, minha esposa, casado, então a gente estava... É outro nível de responsabilidade. Tinha um nível gigante de responsabilidade. Então eu tinha que fazer isso de uma forma que, de fato, eu conseguisse me manter, conseguisse me manter durante um bom tempo que eu sabia que o negócio demora para dar dinheiro, até hoje não dá. Vai dar, vai dar. Vai dar, está no caminho. Está no caminho, meus investidores ainda. Não, mas é super importante, a empresa está crescendo bastante, mas a gente começou, aí eu falei, beleza, vem para São Paulo, vamos começar, vamos ser acelerado aqui por essa empresa, por essa aceleradora. A aceleradora tinha uma base no... Que ano é isso, cara? 2018. 2018. É, fazem, vamos fazer, foi em outubro de 2018 quando a gente começou, né? É, foi em outubro de 2018 quando a gente começou na aceleradora e aí foi fantástico, com um mês eu já tinha certeza do que eu queria, eu já falei, nossa, só que aí eu também tive a primeira grande reação, a gente tinha levantado o Capitão Anjo de 500 mil reais lá em 2018, todo mundo achava que era muito, mas a gente, quando se bateu de verdade, a gente vai lá, tem que contratar dois desenvolvedores, tem que alugar um espaço. Acabou o dinheiro. O dinheiro não dava três meses, não dava quatro meses, não adiantava nada. E aí eu na esperança falei, cara, esse negócio não vai rodar aqui em São Paulo, não tem jeito. Meu sócio era de Pedral, uma cidade próxima a Itajubá, que é a cidadezinha maior, que tem um ecossistema sensacional que as pessoas não conhecem, precisa conhecer o ecossistema do Vale da Mantiqueira, que é sensacional de verdade. E lá tinha, ele já estava com o processo dentro da incubadora de bases tecnológicas de Itajubá. Falei, vamos para Itajubá, vamos fazer isso, fica dentro da universidade, então tem mão de obra lá bem forte para a gente, pessoas especializadas, Tem mão de obra mais qualificada, mais barata de uma certa forma. De uma certa forma é, mas a gente estava começando ali, precisava fazer esse recurso do Aramã. E foi a decisão mais acertada, claro, tinha um desafio imenso, convencer minha esposa, ela tinha um e-commerce de decoração, que não estava indo muito bem, mas a gente tinha que fechar esse e-commerce, tinha que mudar para lá, tinha um filhinho de dois anos, então era mudar a vida, não era só, não estava só deixando o emprego, eu estava deixando o emprego, mudando de estado, levando a esposa e o filho juntos. Uma sequência de mudanças significativas. Levando o emprego e o filho juntos, mas a gente foi, a gente foi, acreditamos, ela chegou lá, vamos, vamos embora, ela também topou, ela também queria também esse momento, que a gente sabe quão é complicado morar nos grandes centros hoje, segurança, qualidade de vida, quando você vai para o interior é muito melhor, e a gente topou fazer isso, fomos bem antes, um pouco antes da pandemia, um ano e meio mais ou menos, antes da pandemia, que eu falo porque todo mundo tem essa leva agora, que um monte de gente foi, mas a gente deu esse passo um pouquinho antes, se acostumamos muito bem no lugar, o lugar é super, é seguro, é uma cidade bem segura, uma cidade com uma estrutura de educacional importante, tem faculdade de medicina, tem faculdade de, federal, que é a Unifei, tem uma estrutura de médico, saúde muito boa, nos adaptamos muito bem, e começamos a tocar empresa, e naquela visão, nas primeiras vezes, a gente abriu vaga de estágio, você quer aprender aqui, porque a gente não tinha dinheiro para pagar, então aprendia, então era a bolsa sem nada, depois a gente começou a dar, tipo, 200 reais para ajudar. contratando, eu estou te dando oportunidade, era mais ou menos isso? A venda da vaga, eu não abro uma vaga, eu vendo uma vaga. Era mais ou menos, e no comecinho foi assim mesmo, e vinha gente, era muito legal, e a galera começava a ficar, e aí a gente via que estava dando certo, a gente começava, posso te dar 200 por mês, já te dar ajuda a pagar o almoço, pagar alguma coisa, como eu também era pequeno, e dentro da universidade mesmo, a pessoa não precisava se locomover muito, então facilitava todo esse processo. E aí a gente foi galgando, e aí os desafios iniciais, do empreendedor, meu sócio tinha começado esse negócio, feito MVP e vendido, para 60 pessoas, vendeu, então a gente já tinha validado, vendeu, esse negócio vendeu, e vamos ser sinceros, vender desconto, vender economia, é fácil, é fácil, é fácil, você está botando dinheiro no bolso do cara, em tese é fácil. Em tese é fácil. E aí vendeu, e aí a gente conseguiu fazer um contrato com a EDP, que é a empresa de energia de Portugal, que atua em São Paulo, porque a gente também tinha passado um processo de seleção deles, eles colocaram mais uma usina, a gente cresceu ali, mais para 120 clientes, mais ou menos naquele momento, 130, mas vendendo ali também, friend and families, eram os amigos do Zé, era a família do Zé ali em Minas, e aí a gente fechou, com essa empresa que tinha colocado, para a gente, o primeiro anjo, também construímos usina, mas aí é um investimento de 25 milhões, investimento já pesado, deles não, investimento da usina deles, mas a gente precisava sair ali do 120 agora, para 5 mil clientes, e vamos lá, agora vai ser moleza, vamos ser moleza nada, a gente começou a tentar vender, fora do círculo de amizade, fora do círculo, não tinha validado nada, a gente começou a descobrir que, vai, coloca aí no Facebook, coloca aí no Google, isso custa uma fortuna, e não dá o resultado que a gente espera, se você não fizer isso muito bem feito, tem uma lógica, uma ciência por trás do processo, tem canais, de repente são mais importantes do que esse, a gente vende um produto, que embora é economia, as pessoas não tem a menor ideia, que se pode fazer, então a primeira pergunta que a pessoa faz, isso é legal? Não, e calma aí, eu não tenho que pagar nada, eu não tenho que fazer nada, e ainda você está me dando, o mineiro fala assim, não, isso daí é golpe, é golpe, isso é bom demais para ser verdade, vamos lá, qual foi a primeira pergunta que eu te fiz aqui, então tudo bem, você me dá os 13%, mas eu te pago quanto? Não paga nada, quando você me diz nada aí, aqui, claro, você explicando, é mais fácil a gente entender, mas numa relação comercial, a primeira coisa que levanta, é a suspeita de um golpe, naturalmente, e até hoje, a gente, você entra no nosso Facebook, nosso LinkedIn, você vai ver, não, isso é pirâmide, isso é golpe, alguma coisa, e não é nada disso, é claro que não é, a gente é uma empresa séria, que faz o processo, existe um modelo, a gente tem um porquê, de como que a gente ganha dinheiro, o gerador ganha dinheiro com a energia, não é com o processo, então ele vendeu um pouco mais energia, ele paga o investimento dele, do mesmo jeito, em 5, 6 anos, ele vende mais caro, do que o valor que ele está te pagando, obviamente, ele está comercializando, não tem almoço grátis, nessa brincadeira, não tem almoço grátis, não tem, todo mundo tem que ganhar um pouquinho, para o negócio dar certo, sim, então o cliente está ganhando ali, o desconto dele, a gente está ganhando a nossa parte, para fazer toda a gestão, fazer o atendimento ao cliente, a aquisição dos clientes, e o dono da usina, que fez o investimento do capital, ali, intenso, está ganhando, porque ele criou um parque, e aquilo está gerando energia para ele. Normalmente, pelo menos as coisas que eu já li, já estudei sobre, principalmente placa solar falando, o retorno do investimento, tem tempo considerável, hoje gira em torno de quanto tempo, Rodrigo? Então, nessa modalidade, que é a geração compartilhada, que é hoje, que paga melhor, porque a gente, imagina que você, se a usina, se a energia é 80 centavos, o quilowatt, que é mais ou menos o preço em Minas hoje, você tira 13, você está ganhando ali 70 centavos, mas lá em Minas estava, sem isenção de CMS ainda, porque é outro benefício de Minas, estava dando mais ou menos 4 anos, de payback, não é grande, é 4 anos, e se você pensar que a usina, ela tem uma garantia de 25 anos de fábrica. É, não, não é. 4 anos se pagou, daqui para frente é só ganhar dinheiro. Ela tem 25 anos, essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer, beleza, você tem 4 anos de payback, 25 anos de garantia. É, já alguns equipamentos, não são todos, mas... Mas, vamos lá, podemos dizer que 80% dos equipamentos, 80% do valor investido. do investido. Agora, qual é a vida útil? Então, a vida útil... Dessas placas. Assim, o que que ela acontece? Ano a ano, ela vai perdendo eficiência. Prometendo até esses 25 anos, 70%, ela vai perder 30% da eficiência dela. Em 25 anos? 25 anos. Tá. Então, existem estudos, mas ainda no Brasil a gente tem, tem desde 1970, mas era dentro de uma casa, então a gente nem tem esse tempo para discutir ainda qual é o tempo. Não tem como dizer. Tem duas coisas que a gente não tem. Qual o tempo de vida útil de fato desses equipamentos, e como que vai ser feito o descarte desses equipamentos. São duas coisas que a gente ainda não chegou lá. Porque não chegou nesse ciclo ainda. Não chegamos nesse ciclo ainda para discutir efetivamente esse processo. Mas a gente tem, nesse modelo, como eu falei, aí você perguntou, ah, tem essa questão, taxar o sol, o governo está taxado. O que que acontece? Nesse modelo que eu falei de geração compartilhada, quem faz esse modelo, para cada um real que eu gero de energia, eu recebo um real. Porque não é debitado ICMS, não é debitado nada ali. Só que estou usando a rede da concessionária, porque eu estou gerando aqui e estou entregando a indezina aqui. E a concessionária não está recebendo pela rede. E o meio do caminho aí, né? Ele não está recebendo pela rede. É um benefício. É um processo que foi feito para beneficiar, para expandir esse processo no Brasil. E faz sentido. Só que aí o lobby das concessionárias, claro, falou, isso daqui não é justo. E está certo. Não é justo não ter a recompensa que tem que ser feita. E aí no começo, se discutiu a NEL com uma discussão bem grave de taxar muito forte mesmo o setor, que ia acabar com o setor no Brasil, de fato, de geração... Não inviabiliza o negócio. Inviabilizava. Só que aí a força também de todo mundo que trabalha no mercado, tem as pessoas que instalam, são mais de 30 mil empresas que fazem instalação hoje de painel solar nas casas. 30 mil empresas. Então tem uma mão de obra aí. Exatamente. Tem uma população interessante de pessoas trabalhando nisso. Então fizeram... Então as associações fizeram um movimento muito importante, um trabalho ali para poder falar, não, não pode ser assim. Também tem os benefícios. Não é só os benefícios. Então vamos colocar na conta os benefícios. Então aí foi feita a lei 14.300, que é o marco legal da geração compartilhada, gestão desdisboída, que tenta buscar esse equilíbrio. entre, sim, tem que taxar um pouco, tem que pagar a taxa de uso do fio, tem que pagar a taxa de uso do sistema de distribuição, mas também tem que considerar os benefícios. E quais são os benefícios? Quando eu tenho uma usina mais próxima da geração, eu tenho menos perda. Porque, por exemplo, de Itaipu para trazer até São Paulo, você tem perda de energia no meio do caminho. Se eu tenho uma energia em Minas, gerando para a própria Minas, porque no nosso modelo, voltando aqui um pouco do que eu falei, por que eu estou só em três estados? Existe na regulamentação, eu só posso vender esses créditos para onde eu tenho a usina. Então, se eu tenho uma usina aqui em São Paulo... Você tem um limite de distância, é isso? Não é de distância, é na mesma área de concessão. Então, por exemplo, para mim vender aqui para quem mora na capital, que é... Ah, esqueci o nome da concessionária agora. Enel. Da Enel. Eu preciso ter uma usina ligada na rede da Enel. Na Enel. Lá em Minas, eu tenho que ter CEMIG ou Energiza, eu preciso ter uma energia... Até porque senão você gera uma concorrência desleal, você está trazendo de outro lugar para concorrer com quem está aqui. Até aí faz sentido. Então, como ela está muito mais próxima, tem o benefício de redução de perda. E a gente paga a perda na nossa conta de luz, ela é calculada. A gente, consumidor, que paga a perda. Então, tudo isso precisava ser considerado nessa conta. Fora a questão do incentivo, não pode matar um negócio que está começando ainda no Brasil. A energia limpa é um processo, a gente tem uma matriz maravilhosa hídrica, mas a gente precisa expandir para outros modelos, porque a gente não tem mais condições de ficar construindo usinas hídricas pelo Brasil, afetando muito fauna e flora. As pequenas PCAs Gás, ok, são pequenas, geralmente não precisa disso, mas as grandes não tem mais condições. E a eólica, cara? Aí tem uma limitação muito grande de região, não tem? Não só a região. Acho que região, sim, porque é vento. Então, você pega lá no Nordeste, Ceará é rico, Natal é super rico. Mas não é só isso. É uma limitação de investimento. Hoje, eu consigo fazer uma... Começar uma usininha que a gente trabalha hoje, que a gente chama de micro usina, na casa de 400 mil reais. Eu coloco uma usininha... De placas. E atende 60, 70 pessoas. Uma torre eólica sozinha custa 25 milhões. 20 milhões, dependendo da potência dela. E para ela ter um payback bom, você não pode construir uma. Você tem que construir um parque. 10, 15, 30, 60. E aí você multiplica isso vezes 20, você sabe o tamanho do investimento. Vou botar 10, 20, meio bi. Meio bi. Então, o desafio da eólica é muito mais esse capital, esse investimento. Então, está crescendo bastante também no Brasil. Era a segunda... A solar passou agora, a eólica, mas era a segunda... É, eu lembro disso. A eólica era... Maior até agora. E ela veio antes da solar, inclusive. Ela ganhou força antes. A solar, que ganhou força agora nos últimos dois anos, e ultrapassou. No ano passado, ultrapassou a eólica. Mas a eólica está crescendo bastante no Brasil. Tem esse limitador, porque é grande investimento, é um investimento muito pesado para se fazer esse modelo. E qual, quando você olha para os próximos anos aí, a Juntos Energia, qual é o modelo de negócio de expansão com relação a isso? Tem outros mercados que vocês estão olhando, outros modelos de negócio para isso? O que você está... Dá um spoiler para nós. É, eu acho que assim, primeira coisa que sim, por que a gente se juntou a Eletron, né? Que era uma empresa comercializadora, que trabalha com grandes players, né? Porque ela tinha estrutura, ela tinha uma área de geração que constrói usinas, então a nossa matéria-prima é energia, eu preciso de matéria-prima, eu preciso equilibrar a balança, eu preciso ter energia para poder ter cliente. Então essa balança é sempre desafiadora para a gente. Então a gente precisava fazer isso. E ela já atuava nas grandes. Qual era o interesse dela também? Ela precisava entrar no varejo. Por que ela precisa entrar no varejo? Porque como a gente falou, o mercado livre vai diminuir e vai ter. E que vai se dar muito bem, quem sabe fazer já isso muito bem. E a gente é uma empresa que trabalha no varejo, a gente trabalha com um pequeno consumidor, né? Seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, a gente trabalha com aquele consumidor. E trabalhar com aquele consumidor é trazer uma noção diferente do que as concessionárias faziam. É como que a gente educa de forma diferente, como a gente dá um serviço de forma diferenciada para esse consumidor. Então esse é um primeiro processo, claro, que a gente tem que fazer, mas a gente sabe que também as margens são super apertadas, que a gente não tem como. A gente vai ter que começar a pensar em produtos de cross-selling, né? Como que eu pego e ativo essa base, né? E começo a vender outros benefícios. Vendo mais coisas mais vezes para os meus clientes, né? Como eu faço outros benefícios, trago outros benefícios para esses mesmos meus clientes. E a gente discute e devaneia ainda, porque a gente está muito focado ainda no nosso produto, em vários outros benefícios, benefícios de crédito de carbono, benefício de cashback. Todo mundo vai ser uma fintech no futuro, né? Então a gente também fala, pô, tem um cartão de crédito que dá. Quer queira, quer não. Tem um cartão de crédito que abata a conta de luz e ele, de repente, quanto mais luz ele zera, a conta de luz dele. Então todos esses processos ainda a gente passa na discussão sobre isso. Mas é um mercado muito novo, é um mercado que está ainda crescendo e sendo construído, né? A cada dia que a gente dá um passo, a gente descobre outras formas também de se encaixar e buscar forças nesse mercado. A gente, como a gente começou primeiro, a gente foi pioneiro, a gente cortou muito mato. E agora tem muita gente entrando e muita gente com muito dinheiro, né? As grandes empresas estão vindo, colocando operações com muito dinheiro. E a gente não tinha todo esse dinheiro e é um desafio. É aquela história, quem chega na frente bebe água limpa, né? Esse é ditado de vovó que funciona para... Isso. Ainda funciona para muita coisa. E a gente tem hoje, por exemplo, um valor que ninguém tem, que é um software que a gente desenvolveu o nosso software para fazer isso. Então a gente tem um software de gestão disso. Ninguém tem um software de gestão disso. Não adianta você pegar um RP do mercado e achar que vai funcionar, porque não vai, é diferente. E até a curva de adaptação disso tem um tempo. É igual o Telecom. Telecom é um negócio único, é um negócio exclusivo. Não dá para você pegar e colocar qualquer software e achar que vai funcionar. Então a gente tem. Então a gente está olhando, poxa, será que então a gente começa a vender nosso software também como serviço para alguns players específicos? Lógico, eu não quero dar mais força para os meus concorrentes, mas tem outras áreas ali que não são tão diretamente concorrentes, que trabalham em outro modelo. Então a gente está olhando hoje nessa verticalização, mas focado mesmo agora em crescer a nossa base de forma sustentável, achar canais de custos de aquisição mais baratos, porque é um grande desafio. Não dá para viver de Facebook e Google que eles tiram dinheiro de você absurdamente. Então como que a gente busca, cresce o nosso processo de representação comercial, como a gente busca BPO's para nos ajudar nesse processo de venda. A gente está fazendo teste de venda field sales, o cara que vai lá visitar o mercado, vai visitar o açougue. Então a gente está hoje construindo canais, tentando construir canais para os dados. Em resumo, possibilidades e oportunidades infinitas. Infinitas. Rodrigo, você vai voltar aqui em outro podcast, cara. Eu quero aprender mais sobre energia limpa. Eu tenho certeza que a galera curtiu muito o tema aí e tem um universo de coisas aí para a gente discutir e debater. Obrigado. Primeiro, parabéns pelo teu ato de heroísmo e empreendedorismo aí. Não é fácil, ainda mais com um filho pequeno e tal e toda essa mudança. Parabéns mesmo pela coragem e muito obrigado pelo papo e pela participação aqui no Lucro Certo. Que é isso. Meu obrigado para todo mundo aí que estiver escutando. Precisa também, adiciona também lá, segue nas redes sociais, precisa de uma dica. A gente está sempre disponível ali no LinkedIn para retornar, compartilhar é mais importante do que tudo. eu brinco que, só para fechar aqui, se a gente tem uma maçã e você tem uma maçã e a gente trocar essa maçã, cada um de nós vai sair dali com uma maçã. Exato. Se você tem uma ideia, você tem uma ideia, a gente troca essas ideias, cada um de nós sai com duas ideias, com duas coisas mais importantes. Perfeito. Então, quem precisar trocar, estamos aí, disposição. E todos os contatos, tanto do Rodrigo, LinkedIn, como ele mencionou, e os contatos da Juntos Energia, vai estar embaixo, aqui na descrição desse vídeo. Então, desce lá, segue o Rodrigo, segue a Juntos aí nas redes sociais. E esse foi mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que o podcast Lucro Certo é o oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. E aqui na página, você consegue ver agora na tela um QR Code da V4, onde ela disponibiliza para você aqui, da nossa audiência do podcast, um raio-x digital sobre o teu negócio. Clica aí, vai na página, bota a câmera do teu celular aí no QR Code, ou vai no link da V4, que está aqui na descrição desse vídeo. Acesse a página, você vai entender direitinho o que eles podem fazer pelo teu negócio. Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho